Oi, gente! Tudo bem? Que saudade de vocês! Hoje nós temos um exercício super divertido. É um desafio e eu sei que vocês vão dar conta e vão gostar bastante. Vocês lembram daquelas figuras musicais que a gente aprendeu? Qual é o som dessa aqui? Quando a gente vê essa figura, a gente faz como? Tá! Isso! Como é que a gente faz? Um, dois, três e... Tá! Isso! Se nós vermos essa aqui, como a gente faz? Um, dois, três e... Tá! Muito bem! De novo! Um, dois, três e... Tá! Ótimo! E se a gente tiver essa figura aqui, como a gente faz? Isso! Silêncio! A pausa! Quando a gente ver, a gente faz... Ótimo! E nós temos uma figura nova que a gente aprendeu, que é essa aqui. A gente faz como? Com ela? Tá! Tá! Isso! Rapidinho! Três e... Tá! Tá! Ótimo! Então, com a primeira, a gente faz... Tá! A segunda... Tá! A terceira... E a quarta... Tá! Tá! Ótimo! Agora, nós vamos fazer alguns exercícios. Eu vou colocar aqui a sequência de figuras e vocês vão fazer comigo, tá bom? Depois vocês têm que fazer sozinhos também. Ah! Vocês podem inventar, né? É tão facinho desenhar essas figuras. Vocês podem depois fazer a sua sequência. Que tal? Fica super divertido! Depois vocês podem fazer e me mostrar se vocês quiserem, tá bom? Vamos fazer a sequência que eu preparei para vocês? São quatro sequências. Tá a primeira? Tá aqui? Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha, dá uma olhadinha... Tudo certo! Então, vamos lá! Um, dois, três e... Tá! 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 Hum! Ótimo! Parabéns! Vamos mais uma vez? Um, dois, três... Olhou! Tá! 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 Parabéns! Muito bem! Próxima! Vamos lá! Ó o próximo aqui. Tá olhando? Próximo? Então, vamos lá! Atenção! Um, dois, três e... Tá! 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 A gente deu conta com a figura nova! Vamos mais uma vez? Um, dois, três e... Tá! 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 Gente, que máximo! Agora o próximo. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Isso. Calma! Agora a gente tem todas as figuras, hein? Meu? Deus! Vai dar certo! Vamos lá! Um, dois, três e... Tá! 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 Ó! Deu certo! Vamos de novo! Um, dois, três e... Tá! 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 Ótimo, gente! Como vocês são espertos assim? Me conta! Que que é isso? Papai e mamãe nem vão acreditar o tanto que vocês estão espertos. Agora vamos para o nosso último? Dá uma olhada. Dá uma olhada. Olha o tamanho, gente! Olha o tamanho! Mas vocês vão dar conta. Vamos lá? Um, dois, três e... Tá, 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 tá... Tá, tá... Foi grande, mas vocês deram conta. Vamos mais uma vez? Um, dois, três e... Tá, 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 tá... Tá, tá... Que maravilha, gente! Só vocês, só vocês! Vamos lá! Só vocês! Dá uma olhadinha. Agora você! Eu não vou ajudar. Um, dois, três e... Yes, gente! Muito bem! Congrats! Vocês foram ótimos. Parabéns, tá bom? Pode treinar bastante. Beijo! Até a próxima, gente! Saudades de vocês! See you later! Tchau, tchau!